Vem descendo o esplendor, refeitado em rendas mil, divulgando uma vez mais o folclore do Brasil. Vem descendo o esplendor, refeitado em rendas mil, divulgando uma vez mais o folclore do Brasil. Mulher vendeira, mulher venda, vem com o dançamba com a renda do Ceará. O meu pai era só funcionário da prefeitura, não fazia outras coisas não. Trabalhava, sustentou a família toda com esse ordenado da prefeitura. E eu nasci aqui mesmo, há 80 anos. Luiz credo. Não gole nem de falar. É horrível falar 80 anos, é muito estranho, não é? Mas tá bom, tá tudo certo. Eu acho que cheguei numa boa, apesar de tudo, não é? A gente, o tempo vai passando, vai desgastando, o organismo vai desgastando, tudo. Pra cachaçada, né, hoje. Pra esse cachaçado, que agora eu não tomo mais nada. Mas já tomei muito, graças a Deus. Então, se acabar agora, acabo satisfeito. Eu já bebi tudo que eu tinha que beber. Então, tá muito bom. Com a música, geralmente, a gente tinha contato desde criança, né? Porque eu estudei também no grupo escolar Coronel José Brás e tinha alguma coisa que a gente tinha que cantar. Então, tinha aquelas músicas, aqueles teatrinhos que eles faziam e eu cantava de vez em quando. Mas ainda não gostava muito, não. Depois fui crescendo, fui ouvindo mais música. Meu pai gostava de música, mas olha só que diferença, ele gostava de música clássica. E só ouvia música clássica. Então, mas eu parti mesmo pro samba e acabou. Fui começando nessa época. Depois veio programa de calor, que tinha uns programas de calor em São João. Eu participava de vez em quando. E a partir daí, não parei mais com música. Eu participava muito aqui em São João. Do samba e enredo, festival que tinha, eu participava também. Mas o que eu considero minha prova de fogo é quando eu comecei a sair de São João. Então, fora de São João, tinha umas coisas meio estranhas, que a gente já estava acostumado aqui. Todo mundo acostumado com a gente. Era Gneri, gritava no meu nome e já conhecia. Agora, fora de São João, ninguém conhecia. Então, eu participei de um festival. Se não me engano, hoje me dá uma força aí, que você estava nesse. Então, quando a Nelly fala que eu estou assim por dentro, é porque a gente tem feito uma pesquisa longa e tentando ser bem minucioso com os assuntos, com os fatos. E eu peguei para desenvolver a pesquisa dos anos 70, das décadas de 70 e décadas de 80. E aí, a gente se depara praticamente o tempo inteiro com a figura maravilhosa da Nelly em diversas situações. A Nelly se destacou no samba, mas se destacou também em outros gêneros. No entanto, que no final dos anos 60, a Nelly cria o grupo Os Cobrinhas. Era criança mesmo, era garoto pequeno mesmo. O meu irmão, José Luiz, infelizmente morreu, morreu novinho, moleque. Ele estava com sete anos, seis, sete anos, quando ele começou a tocar baterista. Ele era baterista, um ótimo baterista. O moleque foi ficando cada vez melhor. Tinha o Márcio Itaboraí, o Velasco, né? Márcio Velasco. O Márcio Velasco era o baixista da banda. Tínhamos o Daniel, que era um guitarrista muito bom também. Menino novo, tudo garoto de sete, oito, nove anos, dez anos. Mas era, eu acho que tinha uns dez anos. Então, essa turma começou a tocar músicas, Essas musiquinhas que saia antigamente, uns rock meio besteiros, né? Então, eles aprenderam aquilo, aprendiam, ia lá pra casa, ensaiava, Todo mundo ensaiava, todo mundo tocava. Era um sucesso. Eram os cobrinhas. Na hora que falavam, Ah, hoje tem bairro. Ah, com quem? Com os cobrinhas. Ah, então eu vou. A menina fez um sucesso tremendo. Depois foi mudando. Eles foram crescendo também, né? Aí começaram a procurar outros ritmos, Outro repertório. E quando começou a sair, Algum começou a sair, Eu ia substituir o menino que estivesse fora, Mas arranjava outro, Porque eu queria só a participação deles. A minha participação era organizar, Tomar conta da molecada, Porque era muito menino, E organizava o repertório, fazia tudo. Mas tocar era por eles. E eles fizeram muito bem naquela época. Todo mundo só queria as cobrinhas. Ah, tem baile hoje, E tal lugar assim, assim. Quem vai tocar? Os cobrinhas? Ah, vamos lá. Os clubes ficavam assim, Lotados, Para vir os cobrinhas tocando. Depois eu fui parando devagar, Porque a turma foi crescendo, Foi embora, O Márcio foi embora, O Daniel também foi embora. Então, começou a acabar o pessoal, Comecei a cantar com outras bandas, E o meu irmão sempre também na bateria, Ia comigo, Eu levava na bateria, Depois, Foi, Acabou. Acabou, Porque todo mundo cresceu, Todo mundo cresceu, Cada um procurou o seu caminho. E é interessante observar, Que quando os cobrinhas, Termina, Quando acaba o conjunto, É ali no início dos anos 70, Põe 73, 74, Que é exatamente o momento, Onde começa a haver, Uma movimentação forte, Das escolas de Sama e São João de Pão do Centro. Eu queria que você falasse, Sobre o ano de 1975, Desfile do Esplendor do Morro. 75 é a Mulher Rendeira. Mulher Rendeira, É assim, Esse enredo, Eu não tinha entendido muito bem, Esse enredo, Mulher Rendeira, Mulher Rendar, Eu não entendi muito bem, Foi procurar saber, É ali assim, Deram a explicação, Mais ou menos, Porque o Esplendor também, Não dava a gente, Aquele cronograma, Que eles fazem da escola de Sama, Sinopse, Sinopse, Com o enredo, Por que, Não dava aquilo para a gente, Não. De vez em quando, Eles lançavam aquilo, Mas a gente também, Não tomava muito conhecimento, Não. Fazia da cabeça, O que a gente sabia, A gente fazia. Então, Eu entrei com, Mulher Rendeira, No enredo, Mulher Rendeira, Mulher Rendar, Fiz o Samba, Sabia que não ia ganhar, Porque eu sabia, Quem estava contra mim, As pessoas, Que estavam contra mim, Eu sabia, Estavam me, Bajulando, Mas eu sabia, Que estavam rezando, Para que eu não ganhasse, Mas no final das contas, Deu nele Gonçalves na cabeça, Graças a Deus, Foi sucesso, Todo mundo cantou o Samba, Todo mundo gostou, E de vez em quando, A gente canta ele, Vem descendo o esplendor, Enfeitado em rendas mil, Divulgando uma vez mais, O pop-lore do Brasil, Vem descendo o esplendor, Enfeitado em rendas mil, Divulgando uma vez mais, O pop-lore do Brasil, Mulher vendeira, Mulher venda, Vem pro samba com as rendas do Ceará, Mulher vendeira, Mulher venda, Vem pro samba com as rendas do Ceará, Tradição antiga, Do nosso Senhor, É a mulher vendeira, A boa fada do algodão, Com seus piores mágicos, Desce o mundo encantado, Divulgando uma vez mais, O pop-lore do Brasil, Que até deixou um lentilhão apaixonado, Mulher vendeira, Mulher venda, Vem pro samba com as rendas do Ceará, Mulher vendeira, Mulher venda, Vem pro meu samba com as rendas do Ceará, Vem uma terra distante, E eu tive o privilégio de ir com a Nelly Para o festival de Piquiri, Foi isso mesmo. Se não me engano, Final dos anos 80, 88, 89, E aí Nelly, Eu não me lembro bem da história, Mas você vai explicar, Quanto ao samba, Ele depois se tornou o samba da escola de samba São José, Não é isso? Ele foi feito para o festival, Isso. E aí depois o São José fez um enredo de Clara Nunes, A Nelly já tinha um sambaço pronto, Como é que foi isso? É, realmente foi isso, É, perdeu o festival lá, Perdeu não, Porque eu acabei ganhando, Com tanta confusão lá, E aí falaram comigo nele, E o São José fazendo um enredo sobre a Clara Nunes. Mas aí então surgiu o enredo na escola de samba São José, E aí você adaptou o samba para o desfile, Com uma ou duas frases acrescentando alguma coisa. É, tinha alguma coisa que não era para o desfile. Eu acrescentei, ou se não, tirei alguma coisa, Tirei, por exemplo, a parte que falava sobre o festival, Que a gente falava qualquer coisa no festival, Tirei aquela parte e só acrescentei coisas da Clara Nunes, E agradou muito mesmo, graças a Deus. Esse eu gostei de ter ganho, Tanto que eu canto ele de vez em quando. Filha de Angola, de Queto e Nagô, Na brinca espuma do mar, E a mãe já te levou. Filha de Angola, de Queto e Nagô, Na brinca espuma do mar, E a mãe já te levou. Filha de Angola, de Queto e Nagô, Na brinca espuma do mar, E a mãe já te levou. Oh, Clara, oh, Clara, Maridade clareia no palco do firmamento, Brilha mais que a lua cheia, Iluminada pela deusa dos orixás, Ela já nasceu estrela com o canto dos sabiás. Talento musical, jeito parceiro, Voz doçura mineira, guerreira, Saudou Oxóssi, Oxalá, sereia, Desvendou os mistérios dos contos de areia, Mas pra ela, pra ela até o mar serenou, E na velha Bahia, mãe, Menininha abençoou. Gol, canto das três raças, Ao índio guerreiro, exaltou, No azul da portela, Virou águia altaneira, Fez do canto uma arte, Do samba sua banha. Menina sorriso, Amante da natureza, Trazendo flores na fronte, Na voz toda a beleza, Filha de Angola, De Queto e Nagô, Na branca espuma do mar, E emã já te levou. Filha de Angola, De Queto e Nagô, Na branca espuma do mar, E emã já te levou. Agora eu me lembro mais, Eu gostava mais de interpretar a música, Do Quirino, por exemplo. Quirino fazia a música, Me pedia pra cantar, Eu cantava, E gostava mais. Agora, nunca fui de cantar, De gostar de cantar a música que eu fizesse, Principalmente samba e rido. Eu era puxadora de samba do Esplendor, né? Então, toda a música eu sabia cantar. Tinha a obrigação de saber cantar a música, Que eu ia puxar na rua, né? Agora, nunca fui de... Falar, nossa, eu gostei tanto dessa música que eu fiz. As pessoas falaram que gostaram, O razão delas. Mas eu, às vezes, Meu ouvido não conseguia combinar Com aquela linha melódica, Ou mesmo com a letra. Eu queria sempre fazer o melhor, né? Se eu não achasse que estava melhor, Não dava muita importância, não. Concorria, às vezes ganhava. Quando eu não ganhava, Eu sabia que... Não ganhei, porque não merecia mesmo, né? Mas quando eu merecia, Que eu via que a letra estava boa, A música estava boa, E não ganhava, E ganhava uma outra inferior, Eu não ficava triste, não. Mas não aplaudia também, não. E depois ia pra rua com o máximo prazer, Cantar a música, E cantar aquela música que ganhou. Da linha, não era a minha. Eu acho que é muito interessante, A gente perceber, Que na década de 70, né? Esse Samba Mulher Rendeira, De 75, A Nelly saiu cantando o Samba pelo Esplendor. Em 76, O Zumbi, Do Quirino, Que você acabou de citar, Você também saiu cantando. E a partir daí, Você não parou mais. Nunca botei defeito Samba de ninguém, Cantava o Samba do Quirino, O Quirino, Parece que já, Tinha começado a chegar à conclusão, De que ele podia fazer coisa boa, Mas não podia cantar. Então ele levava pra mim, Ai, que inimigo, Fazer um Samba, Mas o Samba, É bonito, Mas vai ficar bonito na sua voz. Eu aceitava, Cantava o Samba dele, Ganhava, Igual esse zumbi, Não é? O Lindo dos Palmares, Não é? É, eu gostaria que você cantasse pra gente o zumbi, Pras pessoas que ainda não conhecem esse samba, Saberem que esse samba é do Quirino, E pra quem conhece, Relembrar, né, Essa grande figura do, Da nossa cultura. Samba realmente fez muito sucesso. É ré maior? Ré maior. Silêncio, Negra velha, Faz uma prece, Pedindo a Oxalá, Silêncio, Negra velha, Faz uma prece, Pedindo a Oxalá, Que o neto da princesa, Tivesse toda a destreza, Para o seu povo libertar, Silêncio, Silêncio, Negra velha, Faz uma prece, Pedindo a Oxalá, Que o neto da princesa, Que o neto da princesa, Tivesse toda a destreza, Para o seu povo libertar, Oi, Zumbi, Zumbi Muxicongo, Oi, Zumbi lutador, Oi, Zumbi Muxicongo, Guerreiro de grande valor, Oi, Zumbi Muxicongo, Oi, Zumbi lutador, Oi, Zumbi Muxicongo, Guerreiro de grande valor, Nos engenhos, Nos engenhos de açúcar, Em Recife no tempo colonial Trabalhavam os escravos Na moenda e no canavial Em noite de lua alta Das trevas da vinha canta o dinamento Invocando o zumbi Muxicongo Para acabar o sofrimento Invocando o zumbi Muxicongo Para acabar o sofrimento Oi, zumbi Muxicongo Oi, zumbi lutador Oi, zumbi Muxicongo Guerreiro de grande valor Oi, zumbi Muxicongo Oi, zumbi lutador Oi, zumbi Muxicongo Guerreiro de grande valor Nos engenhos Nos engenhos de açúcar Em Recife no tempo colonial Trabalhavam os escravos Na moenda e no canavial Em noite de lua alta Nasce a palavra vinha canta o dinamento Invocando o zumbi Muxicongo Para acabar o sofrimento Invocando o zumbi Muxicongo Para acabar o sofrimento Oi, zumbi Muxicongo Oi, zumbi lutador Oi, zumbi Muxicongo Guerreiro de grande valor Oi, zumbi Muxicongo Oi, zumbi lutador Oi, zumbi Muxicongo Guerreiro de grande valor Então é muito importante a gente observar Que num ambiente masculino E até machista E muito machista Que é o samba Você observar uma mulher Se destacando na década de 70 Graças a sua musicalidade A sua genialidade A sua coragem É isso que eu quero É isso que eu vou fazer E ninguém vai me parar Não é assim? É, mas era duro A gente encarava mesmo Você falou tudo Encarar Porque os homens Os cantores Os concorrentes Brigavam Eles brigavam entre eles lá Mas o nome da gente Estava lá dentro Eles estavam brigando com a gente também Por causa de Ah, não merecia Aí meu samba Tinha gente que chegava na minha cara Falava Você ganhou, né? Ah, ganhei Não gostei muito do seu samba Não gostou, come menos Já ganhou, tá lá Mas eu nunca importei com isso, não Mas era triste Você tá num ambiente Onde todo mundo Aquele monte de homens Tudo conversando lá Você chega Eles calam a boca Mas eu era tebosa Eu ia pra fazer raiva mesmo Eu não concorria Tanto porque eu gostava, não Eu ia porque Quando eu fazia uma coisa Que eu via que tava bonito A letra boa A música boa Pô, vou matar com esse cara de raiva Aí eu ia e cantava Costumava não ganhar Ficava em segundo lugar Aí os bobos ficavam de lá Fazendo rodinhas, sabe? E eu nem aí Pô, ganhei em segundo lugar Fiquei em segundo lugar Quase que ainda ganho de vocês, hein? Mas eu nunca fui assim Esse negócio de entusiasmo Porque, nossa, eu ganhei Eu chegava Eu vinha de festival Chegava em São João Nem comentava com ninguém às vezes Em 81 Que foi um festival de Festival da MPB Na quadra da Exaca E a Nelly também participou desse festival Eu tô até com vergonha agora E... Tudo, vieram tudo E também foi vencedora, né? Desse festival E foi E a Nelly interpretava também Músicas que a Da Everardo compunha Eu fiquei Eu fiquei Achando chato De não participar Do festival de música natalina Mas eu não conseguia Botar na cabeça Uma coisa qualquer Sobre Natal Aí eu comecei Tem um dia Uma hora lá Peguei o violão Comecei Noite de paz Celestial E as estrelas Vem brilhar Por mais fulgor Aleluia Aleluia Em Belém Nasceu o Salvador Eu sim Eu fui seguindo E fiz aquela primeira Acho que foi a primeira Que ganhou o festival de música natalina Depois a Deia começou também A mandar música pra mim Eu gostava de cantar a música dela Coitada Porque ela não tinha ninguém Pra interpretar a música dela Então ela ia lá pra casa E ela me disse Tô fazendo assim Aí eu de vez em quando Eu falava A ideia Faz Bota isso aqui Assim Porque ficava melhor Às vezes pra cantar Mas ela era craque Nas letras E a construção melódica Ela também Fazia alguma coisa Ela costumava fazer Mas aí eu Já a praia dela Era mais a escrita A poesia A letra Ela costumava Que começar a cantar E mostrar Como que era a música Mas eu já vi De princípio Que não ia dar pra cantar Aí você dava uma Direcionada Mas também ficava Só assim Música Letra e música De Deia Eu não queria nada Também Amizade também Eu era muito amiga E eu não queria nada Que fosse dos outros Porque eu tenho pavor Desse negócio De chegar Cantar uma coisa Que não é minha E falar que é minha Não é Não é pronto De Deia Então a Deia fazia Eu canto Cantei muito tempo As músicas Da Deia Sabe Teve um dia Que perguntaram Para o Quirino Assim Na rádio Se não me engano No programa de rádio Ô Quirino É Sambirredo Esplendor Hoje Não é amanhã E tal É E a Nelly Vai cantar Aí o Quirino Falou Acho que vai Ela vai ganhar Olha Eu não sei O Júlio É que sabe Mas já pensava Eles já iam Com aquela Coisa De Não Ele vai participar Eu parei De participar Mais a questão Por causa disso Porque o pessoal Ficava Deixava de ir Porque tinha medo De concorrer comigo E eu não achava Isso certo Falei Meu Deus do céu Aí graças a Deus Que vocês apareceram Aí começaram A dar aquele Ritmo Bom Ritmo quente Nos festivais Do jeito Que eu gostava Que era Eu parei Porque ficava Achando Que eu Que ia ganhar Que já estava Programado Para me ganhar Eita Ferro Ah, mas O Quirino A hora que começou A fazer o Carnaval De São João Com o esplendor Foi onde o Carnaval Deu Tomou aquela Força Aquele impulso O Quirino Que era O responsável Pelo impulso Que teve O Carnaval De São João Nas escolas De samba Bloco Bloco da Girafa Mesmo Ele também Colaborava Esplendor Colaborava Com a bateria Para o Bloco Da Girafa O Quirino Foi responsável Realmente Pela Euforia E pela Alegria Do Carnaval De rua Escola de samba Você vê Às vezes De noite Você encontrava Com ele E estava Com aquela Veste Ele botava Uma veste Peruca Mas chegava Na hora Do decílio O Quirino Era Calça branca Calçado branco Camisa Branca Camisa Do esplendor Um chapéuzinho Às vezes E lá Comandando A folia Mas ele Teve Uma participação Muito grande Do carnaval Do carnaval De São João Eu cantei Na Isaac Eu cantei Acho que Menos Que eu cantei No esplendor Eu fui Para lá O Zé Carlos Acho que estava Lá Também Zé Carlos Também Pode esquecer Não O Zé Carlos É uma grande figura Um grande músico Não E o tamanho Dos dedos Dele A gente Ficava olhando Os dedos Dele Na guitarra O cacete Dos dedos Desse tamanho Assim Aqui passava O dedo Passava Tipo isso Assim A gente Ria O Zé Carlos É um grande parceiro Seu De caminhada Musical Também O Zé Carlos Genésio 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 Não se pode esquecer Aquilo é um músico Muito bom Mas é brigão Para caramba É Brigão Que eu falo assim Você não podia Nem olhar Se você estava cantando Você não podia Olhar para o público Assim Perguntar Por que a gente Estava rindo dele Bolado Tive uma Uma Turma Que me acompanhou Também Só gente boa Depois eu fui Para Fui para Três rios Se não me engano Fui cantar Lá Também O Zé Carlos Também tocava Lá Lá em Três rios Falei Você vai para lá Vou sim Não O Genésio Tocava lá Depois O Zé Carlos Também passou De vez em quando A tocar Nesse lugar Lá No Boliche A gente tocava Lá no Boliche Era muito bom Só baile bom Turma boa Eu gostava De cantar com eles Porque eles me davam Condição de fazer O que eu queria Na voz Não era Grande coisa Mas o que eu fazia Estava dentro do contexto E ao mesmo tempo Eles me acompanhavam bem Me dava mais suporte Para cantar melhor Eu devo muito Eu devo muito a esses meninos Zé Carlos Genésio Zé Maria Pororo Também Me encrenqueiram Meu Deus do céu Então tudo Que eles me chamavam Eu participava Porque eu sabia Que era de coração Quem não me chamava Que ficava de longe Falando com os outros Ah, vai botar Nelly aí Eu conheço todos eles Conheci todos eles Ah, vai botar Nelly aí Que é isso Nelly chama gente Vem gente pra cá Não sei o que Teve uma que falou Falou assim Uma pessoa Que falou Aqui Vocês vão fazer Essa festa aí Mas não fica chamando Assim Essas coisinhas Igual Nelly Não Ó Não dá uma confiança Eu tinha muito crédito Com o neném Taboraí Depois começou A pedir Conforme eu te falei De vez em quando Cantava uma música Pra ele Fazer a partitura Tirar a letra Pro conjunto Aí vieram O Wellington Meu tio Cantei com ele No No Itaboraí 70 Itaboraí 70 Então Cantei com ele Cantei com o Jura Que é uma Sumidade em matéria O instrumento dele E ele um cego Mas com uma competência Fora do comum Uma musicalidade Muito grande Uma figura Queridíssima Uma figuraça Nossa É vocês que desenvolviam Já essa coisa Assim Da letra e da música Ao mesmo tempo Como é que você Cria as suas composições Você escreve uma letra E depois você vai Para o instrumento Ou você pega o instrumento E já sai Então geralmente Geralmente eu começo Fazendo a letra Eu começo Eu faço um trechinho De uma letra Aí eu pego o violão Pra ver se vai Dar alguma coisa Se eu sentir que está tudo certo Ali com aquele pedacinho De letra Aquela musiquinha Eu falava Vou prosseguir Aí faço o resto Faço o resto E vou encaixando a melodia Ali naquela coisa Com o princípio Com o princípio da melodia Que eu fiz Eu já vou pensando No que eu vou Colocar naquela letra Então eu faço Geralmente eu faço A letra E faço música Tudo junto às vezes À medida que você vai fazendo A letra Alguma ideia melódica Começa a surgir Aí vai pra harmonia É isso aí que eu faço O carnaval de São João Ele é aquele Aquela coisa Que o pessoal Entra e já entra Desabafando tudo E sambando E pulando E enchendo o saco dos outros Veja que a marmota A pessoa fazendo Uma besteira qualquer Eu escrevo Não boto Nome de ninguém Mas escrevo Eu consigo contar A história todinha E vai pra lá Pronto Aí aquela negada doida Lá Canta Rola pro chão E o Cricri? Nossa Esse aí Eu não vou nem comentar Porque eu sinto muita falta Do Cricri É Sentimos Muita falta Ele ia lá pra casa Eu morava lá em cima No Morro São José E no quintal Tinha um quintal pequeno Lá mas tinha Tinha um passeio Assim Cimento Se fizeram Que aí passeio Levava a cadeira Lá pra fora Um banquinho Pra ele sentar Ele sentava Que meia negra Aí sentava no chão Eu já sentava ali Com ele também Com a garrafa preparada Um litrão Um litrão já ficava ali Eu e ele só Sentado no chão Tomando cachaça Saia com os pés Tudo empoeirado De lado Porque chão Chão de terra mesmo E ele Ali comigo Fazia música Cantava junto comigo Eu pedia ele opinião Foi um outro também Que me deu uma força tremenda Ele chegava Eu achava muito engraçado Ele chegava perto de mim Falava Não gosto de negra Eu gosto de negra Então tá A noite com a cortina Se levanta Espenta a lua Cheia de esplendor E os astros Feito cândida Aquarela De beleza tão cinzela Retratam segredos Do amor E eu Estasiante De alegria Ante a supremacia Nesta imensidão Me entrego Neste palco A fantasia Arrancando A melodia Do meu coração É lua De serenata É perfume Na cascata Primavera Em meu coração Girassóis Entre as orquídeas Tocam versos Cantam rima Fazendo Sua louvação Ao Senhor Do firmamento Que com todo Seu talento Traga a paz Do amanhecer Com o prelúdio Por de ouro Meu tesouro Resplandece A aurora de luz Do meu viver Não há segredo Do girar No carrocão A vendida Canta Sob todas As luzes Do céu A noite A noite A noite Qual curtida Se levanta Esponta Lua Cheia De esplendor E os astros Feito grande Da quarela De beleza Tão singela Retratam Segredo Do amor E eu Estasiante De alegria Ante a supremacia Desta imensidão Me entrego Neste palco A fantasia Arrancando A melodia Do meu coração É luar De serenata É perfume Na cascada Primavera Em meu coração Girassóis Entre as orquídeas Toca o verso Troca o rimas Falando Toda a novação Ao senhor Do firmamento Que gostou Do seu talento Traga a paz No amanhecer Qual prelude O corpo de ouro Meu deseuro Esplandece Agora De luz Meu viver Não há Segredo No girar Do carrocél Avenida Canta Sob todas As luzes Do céu Não há Segredo No girar Do carrocél Avenida Canta Sob todas As luzes Do céu Do carrocél Do carrocél Obrigado.